Então vamos lá, muito boa tarde a todos que estão ligados no Facebook da MNF, a Liga Nacional de Futsal. A gente está com o bate-papo com o ídolo, agora sim, com tudo restabelecido, com a tela como deve ser mesmo, né? A tela como deve ser mesmo, você não vai ficar viado com o pescoço, você não vai conseguir ficar meia hora aqui na conversa, na resenha com o pescoço virado. Mas está tudo restabelecido e a gente começa esse bate-papo com o ídolo, para quem pegou um pedacinho da conversa anterior, realmente com o ídolo do Futsal Mundial, todo mundo conhece o CISO e a gente está até brincando e eu vou repetir a história para quem não acompanhou, para quem está começando a entrar agora aqui no bate-papo. E foi a primeira pergunta que fizeram, porque assim, se alguém chegar para ele e falar assim, ah, ô Jefferson, agora eu sei porque eu já ouvi a história anterior, mas uma pessoa eu sei, mas ele vai explicar para você, vai falar assim, ô Jefferson, ele talvez não vai olhar, mas o CISO, lógico, o CISO o pessoal já vai saber, já vai identificar. Tá, primeira pergunta, boa tarde para o CISO, o porquê desse apelido? Me explica um pouco mais e depois a gente começa essa resenha. Boa tarde, boa tarde a todos que estão aí presentes. O apelido se deu por um motivo de dificuldade da minha irmã, a Vanessa, dois anos de idade, ela não sabia falar meu nome e começou a chamar CISO, CISO e aí a família pegou, minha mãe e meu pai, começaram só a chamar de CISO, CISO e então começou desde praticamente quando eu nasci e a única pessoa que me chama de CISO até hoje é a minha madrinha. De Jefferson. De Jefferson, exatamente, chama de Jefferson, ela não perdeu esse costume, né, de me chamar pelo meu nome mesmo, então a única pessoa que me chama de Jefferson e eu realmente presto atenção é a minha madrinha. Já vai saber, realmente, o CISO tem uma longa carreira e uma das perguntas que ele fala assim, quantos clubes você já passou, tem isso já na catalogada, costuma, sei lá, fazer tua estatística ou não, já deixou isso pra trás, qual é mais ou menos a tua carreira assim de clubes? Bom, clubes, assim, números exatos eu não sei, mas eu sei quais eu passei, né, até os anos. Eu comecei em Florianópolis, né, eu sou natural de Florianópolis, comecei na STEL, na Associação dos Empregados da Antiga Telesc, né, e profissionalmente eu comecei realmente em Jaraguá do Sul, na Braita, com Maneca, depois eu passei pela GM e logo depois eu fui pra Ubra, Vanespa, voltei pra Ubra, Benfica, Portugal, aí começou... Foi pra Europa. Isso, aí fui pra Europa. Ficou lá um... Fiquei 10 anos. Sim, pra um lado. É, 10 anos. Aí eu passei por Benfica, Mópolis Caloto na Espanha, Lobel de Santiago também na Espanha, Polaris Voz de Cartagena, El Pozo, Intervio, depois uma passagem rápida pelo Irã de 3 meses, Fulá de Marran, e depois 4 anos na Intele e 3 anos no Minas. E agora esse ano aqui no Jackman. Olha aí, ó. Então, se você fez a conta, se não conseguiu fazer, depois que estiver gravado aqui, você vai acompanhar e fazer a conta de quantos clubes. Realmente é um currículo grande, né, quando a gente chegou aqui em Joinville, a gente foi mandar pra imprensa, só teve que pedir uma meia hora a mais, a gente falar desse currículo, desses de títulos e também dos clubes, né, porque o currículo é cheio. Isso sempre foi fixo, sabe? Contei uma história de uma outra posição, campo, não sei se você já tentou chegar no campo também, e no futsal eu sempre fui fixo, né, assim, fixo a ala, mas sempre fixo. No meu começo ali me botavam como segundo fixo, devido à mobilidade que eu tinha. Tentei campo, sim, até fui aprovado no internacional, mas a minha paixão pelo futsal falou mais alto naquele momento, eu tinha 15 para 16 anos, isso, em 97. E até hoje meu pai e meus familiares brincam comigo que eu deveria ter seguido, né, porque meu pai foi profissional de campo, meu pai jogou no Figueirense há muito tempo. E até meu filho mais velho fala que não é possível que eu quis ir no futsal, mas é uma coisa... É uma paixão, né? É um esporte que realmente eu amo e ainda me arrependo da decisão que eu tomei lá atrás por 15 anos. Não sei o que seria realmente se eu seguisse no campo, se eu seria mais um ou se de repente eu teria uma carreira de sucesso. Fico feliz por tudo que eu tenho no futsal, por tudo que eu conquistei e ainda vou conquistar. Ah, com certeza. Você falou do Maneca e aqui tem uma pergunta que fala qual treinador que te lançou, né, lançou o CISCO do futsal. Foi o Maneca ou foi na aula da outra equipe? É difícil, porque o Maneca me lapidou para eu poder jogar profissionalmente. Foram dois anos maravilhosos com ele ali em 98, 99, mas nunca posso deixar para trás quem realmente apostou em mim quando eu era criança, seis anos de idade, da idade que eu comecei, que foram... Eu tive três treinadores, né, Serginho, Átila, Lisboa e Mesquita. Foram essas três pessoas que realmente apostaram em mim, que começaram a me lapidar, me treinaram, me fizeram gostar do esporte e, claro, quando eu peguei o Maneca ainda jovem, com 16 anos, realmente ele me lapidou para poder jogar profissionalmente, né, não só eu, mas da minha geração ali ele lapidou vários, né, a Juneca passou por aqui há muito tempo. As histórias são um deles, são um... Mas a gente foi um grande treinador que, com certeza, tem um papel fundamental na minha história. Você falou de Jaraguá, tem uma pergunta aqui que veio também, a Laércio, acho que é lá de Pato Branco, ele botou assim, assisti muitos duelos entre você quando atuava no Jaraguá, e o Lavarda, esse pivô, e o atual presidente do Pato. Quando ele jogava no São Miguel do Oeste, duas grandes pessoas e profissionais, o Sércio Cício, ele perdeu. Lembra dessa época? Lembro, lembro porque foi meu primeiro ano como adulto, né, não tinha idade, a gente era tudo juvenil, a maioria, e o Maneca colocou a gente para jogar estadual, divisão especial e jogos abertos, e a gente, nesse ano, a gente fez as duas finais contra eles, São Miguel do Oeste. Foi o primeiro título da história dos jogos abertos, do futsal de Jaraguá do Sul e também do estadual. A gente foi em 99, então foi um grande ano, foi... Realmente ali eu aprendi muito, até conversei com o Lavardinha o ano passado, que a gente se encontrou lá em Pato Branco, né, e a gente começou a reviver um pouco daqueles jogos que a gente teve, ele era já consagrado, e eu um menino começando, consegui dar um pouquinho de trabalho para ele, mas com certeza, com certeza deixar de fazer o gol, ele não deixou de fazer. Antes de continuar com as perguntas aqui, eu vou dar uma passada aqui também, porque a galera já começa a entrar e mandar aquele abraço. o Dani, não, ou a Dani, talvez, o Thiago falou aqui, a CBF Jack Dani Clássico, logo, logo tem, já estava comentando antes aqui das nossas logísticas aqui de jogo, logo, logo tem aí, em julho lá, em Carlos Barbosa. Fabiano, da Roberto Schmitz assistindo, Pedro Neto, como é jogar lá do Falcão, o Thiago pode responder se quiser, enfim, tudo contra e a favor também, isso inclusive, é uma pergunta aqui, além do, vou já inventar, então, como é jogar lá do Falcão, ali do Pedro Neto, tem uma outra pergunta que fala sobre quantas ligas no Brasil você já ganhou, e realmente, lá foi uma delas, eu não estou enganado, foi depois para a Interi, ou tu estava lá, aquele título da Interi, ainda estava, enfim, vai completo agora com o Falcão e títulos, enfim. A história que o Falcão começou muito cedo, foi lá nos anos, princípios dos anos 2000, a gente jogou junto no Banespa, em 2002, e onde o Falcão já se destacava muito, já tinha um nome muito grande no esporte, ainda não era considerado o melhor do mundo, é uma pessoa de fácil trato, uma pessoa que, realmente, ame esse esporte, fez muito pelo esporte, é um cara diferente, não podemos taxá-lo como normal porque não era, felicidade nossa, eu sempre falo isso, felicidade nossa, ser brasileiro e ter o como brasileiro e ter atuado do lado dele muito tempo, e depois a gente jogou muito tempo na seleção, porque eu saí para fora do Brasil, então a gente jogou muito tempo juntos na seleção e muitas vezes, conheci-lhe no mesmo quarteto, a grande maioria das vezes, e sempre comentava com ele, pode ir, pode ir, que eu estou aqui, segura, então você é uma pessoa de fácil trato, e depois quando eu voltei para o Brasil em 2012, a gente jogou dois anos juntos, quando a gente conquistou as duas ligas da Inter, em 2012 e 2013, nessa lembrança, e aí eu já, eu já coincidi com ele já um pouco diferente, que ele já era duas vezes o melhor do mundo, já era um currículo já bem extenso, mas continua a mesma pessoa por dentro, a mesma pessoa de fácil trato, dentro do que a gente diz ali de vestuário, que é muito importante, um cara que respeita todo mundo, sabe o limite de brincadeira, o limite também de treinamento também, para mim foi um prazer, jogar ao lado dele, e muitas vezes um desprazer, jogar contra, teve um desprazer muito grande, que foi a final da Liga de 2014, que a gente perdeu para o Sorocaba, a Ney já estávamos no primeiro lugar para o Sorocaba, e isso que foi, a gente podia ter feito a história, de ter sido a primeira equipe a ser tricampeão de Liga seguido, e infelizmente perdemos aquele jogo, o Vandão, era o treinador daquela equipe também, foi o treinador do Sorocaba, mas fica de aprendizado, eu acho que, o Falcão aí, o cara que conquistou mais ligas do Brasil, ou títulos individuais imensuráveis, com certeza é um prazer e uma nostalgia, lembrar desse momento que eu tive com a Liga. Títulos de Liga em todos, só teve esses dois? Não, eu tenho três, eu ganhei em 2003 com a Ubra, antes de sair do Brasil. Ah, antes de sair, então você saiu com um título? É, eu tenho quatro finais perdidas, e três ganhos. Então vou empatar esse anozinho. Vamos, vamos buscar, vamos buscar, não é fácil, esse ano ainda mais, ainda não é fácil. Também me perguntaram, o Sissu, antes eu vou só dar mais uma passada aqui para não deixar os abraços aqui, a galera já começa a mandar um abraço aqui. Lucas Lima, lá de Divinópolis, Minas, onde o Sissu jogou, nas últimas três temporadas. O Marcelo falando, falando sobre a transmissão amanhã, amanhã depende de uma questão de direito de transmissão no site da Liga Nacional, não é transmitido no Facebook. Sérgio Lima fala, elogia, uma história bonita. Diego Henrique, meu grande amigo Tortinho, você viu que toda hora que eu te chamou de Tortinho? O que será? Jackson também, com a hora que eu te chamo de Tortinho. Que história é essa? O Jake Henrique é o beiço? É, esse aí, esse aí é o beiço. Não, esse aí, eu sou padrinho de casamento, esse aí é um amigo do coração. Mas ele sabe, essa história de Tortinho vem por quê? Pela perninha, né? Pela perninha torta do Garrincha, né? que já colocou o apelido lá em 2012. Tem uma pergunta sobre isso, inclusive, considera o Garrincha do Sal, eu falo isso. Não, é, isso que a gente tem, cria uma intimidade grande aí quando a gente faz jogada, a gente coloca uns apelidos meio... tem, tem. Inclusive o Sinésio mandou um aqui, daqui a pouco eu vou ver, vou ver se tu compara com esse apelido que ele mandou aqui. Eu falei o apelido, o Bruno Rafael, mas percebe como o Bruno Baffo. Marcos Assunção, tem isso também, Marcos Assunção, só falta fazer gol do Peladão. Pô, esses vezes ele era artilheiro do Peladão. Fagner Santos, tenha vontade de jogar futsal. Alguma dica? Dá uma dica aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre os jovens aqui do time também, mas, qual a principal dica assim, pra gente resolver, a principal dica pra quem tá começando? A principal dica é como você gostar do menino, você tem que amar. Você amando o esporte, você faz de tudo por ele, e fazendo de tudo por ele, você melhora cada dia mais. Então a dica que eu fico é essa, eu desde criança amei esse esporte, tanto que eu preferi o futsal do que o futebol. amando esse esporte, você abdica de muita coisa pra dar dentro dele, se inserir dentro dele. O Bruno Iacovino também entrou aqui, a rapaziada já chega um pouco, já começa a mandar aquelas resenhas deles. O Banana, abraço Banana, também do Danilo. Grande Banana. Sempre tá aqui, Jair Vire, quando pode. Bruno Zucnale, craque. Sim, pra o Adendo, Bruno, eu tenho que te mandar um grande abraço. Você, aquela passagem minha pelo Irã, você foi um cara fenomenal, você e o painho, não tenho palavras pra descrever, a minha interna gratidão a você, meu amigo. Obrigado. O Banana fala aqui, dando parabéns pra você, você se vê ele ali, dando parabéns. me perdoar pra quem respondeu aqui, eu mando um abraço aí pra minha querida Ale, Alexandre de Rio Grande do Norte, eu acho que é isso, da cidade lá de Rio Grande do Norte. Alexandria, agora sim, ele corrigiu ali, Alexandria, Rio Grande do Norte. abraço lá pro pessoal ali. Abração de Alexandria e de Rio Grande do Norte. Vinícius Teixeira, você continua comendo batata doce? A história é essa da batata doce aí do Vinícius? Na Intele, eu procurei... Na camisa 7, a gente que entrega, né? É o fim, é o fim, eu dei o capítulo, esse cara é... minha referência, o melhor jogador com que joguei, o cara que me ensinou muito, e hoje até falei no Instagram dele que... a gente... a gente perdeu muito junto, enfim, a gente perdeu muitas finais juntos lá na Espanha, e ele me ensinou demais as nossas conversas na volta do ônibus, né? Sem dormir e a gente conversando. E essas batatas doces foi quando eu procurei uma... uma nutricionista lá em Ribeirão Preto, e eu chegava nos jogos, no vestiário com macarrão integral, batata doce, comia todo... E eu, se não, dando a palestra antes do jogo, eu comendo, e eu jantando... Cheguei, cheguei no vestiário? Exatamente. Quando ele ouvidou, é... Nossa Senhora! Então ficou... ficou marcado aí, porque eu comia muita batata doce antes de treino, jogos e... Algum segredo, talvez, né? E eu... É, eu voltei agora, mas eu agora estou mais comedido, agora estou um pouquinho mais comedido. Mais tranquilo. O Fabrício... O Fabrício Bastezini Gadeia, que eles também querem conhecer. Sou fã desse cara, exemplo de pessoa atleta. Luan Fabrício, Ana Cláudia Piraberaba, falando aqui, grande pessoa. aí os caras já começam a bater papo ali, né? Oi, Gadeia, meu amigão, o Diego, o Dieguinho mandou. Eu sei por que que o Dieguinho está mandando esse oi, amigão. Final da Europa, né, Dieguinho? Depois de dois anos seguidos perdendo com o Gadeia, né? Ah, entendi. Tem umas histórias. Falando em Europa, falando em ligas pelo mundo, tem uma pergunta sobre... Já estou em quantas ligas pelo mundo e qual a diferença delas para a Liga Futsal do Brasil? Dá para fazer uma comparação? A comparação é sempre um pouco complicada de fazer, né? Eu joguei... joguei... a Liga Espanhola, né? Joguei durante oito ou nove temporadas. Na época, claro, mudou muito, né? Eram jogadores diferentes, né? Jogadores com muitas qualidades também. E na época era considerada a melhor Liga do mundo. Mas hoje... Não por hoje, mas a Liga Brasileira sempre foi a mais complicada, porque os brasileiros fazem que as ligas de fora sejam fortes. É a linha, é o que eu acho mais que a Liga Brasileira. Exatamente. Então, assim, hoje, vendo por si só, eu acho que a Liga Brasileira é muito complicada de se jogar. Até por logística, por regulamento também. Eu acho hoje a Liga Brasileira... Quando começa uma Liga Nacional ninguém sabe quem vai ganhar, né? Exatamente. Muitos falam de favoritos. Exatamente. No ano passado, a gente não falava que o Pato era favorito para ganhar. E o Pato ganhou, um ano antes do Pato ganhar, foi o Joinville, que já era considerado um clube de ponta, né? Mas os anos foram se passando e não é assim. Hoje a gente não tem um favorito. Então, a gente não aponta. O Corinthians também, que sempre está na... O ano que o Corinthians menos investiu, ele ganhou. Então, é difícil apontar um favorito no Brasil. Mas sempre tem aqueles cinco, seis clubes que eu acho que por investimento largam um pouco na frente, né? Mas, acho que a Liga Espanhola que a gente tem que aprender deles é organização, é ter já uma tabela definida quando acaba a temporada deles já, né? Esse ano está acabando, né? Daqui a duas semanas eles já sabem, né? A tabela do próximo ano, toda logística que vem a fazer. Então, por organização a gente fica um pouco atrás. Mas agora, de dificuldade, eu acho que... Eu acho que a nossa é muito mais competitiva. Uma pergunta que fala aqui sobre conquistas pela seleção brasileira. Ele fala dos principais títulos, mas eu vou resumir isso aí. Tem um principal título de seleção brasileira? Sim, aquele que... Está na história, Maricato. Mundial de 2008. 2008. Sim, a Espanha estava com essa hegemonia e a gente... E por jogar no Brasil e ter uma pressão extra, porque há oito anos seguidos a Espanha vem ganhando, né? Dois campeonatos do mundo seguido, 2000 e 2004. Essa foi... Eu acho que para qualquer atleta, né? Futsal, a maior conquista hoje que a gente não joga as Olimpíadas é o título mundial e a gente conseguiu tirar a hegemonia da Espanha e reconquistar para a gente esse título aí. Teve uma pergunta também de título do Caruso. Caruso? Lembra do Caruso? Eu lembro do Caruso. Todo mundo da lei, o Cris? Qual conquista mais te marcou? Aí, talvez, no geral, conhece ou teve alguma de clube? Todas marcam, mas... O Mundial de 2008 foi muito marcante e o Panamericano se tratar da primeira vez que o esporte participou, né? O Panamericano e até hoje, né? Só teve uma participação e a gente... E fazer parte dessa... Dessa primeira conquista, acho que foram as duas... Os dois títulos mais importantes, assim, na minha carreira. O Wellington Futsal perguntou qual o gol mais bonito? Ixi, esse dá pra... Dá pra... A gente hoje em dia é um mais puro, né? Não tem gente que fazer o futebol, mas cagou, rapaz. Mas cagou. Eu, sinceramente... Eu vou ficar com um que é muito antigo, isso foi em 99, em Jaraguá, que eu fiz contra a GM. Foi o primeiro amistoso que a gente fez com uma equipe nacional e faz tanto tempo assim que o Vander, nosso treinador, jogava ainda e foi contra eles. Eu fiz um giro, assim, meio de pivô e foi o meu primeiro gol, assim, contra uma equipe de ponta, né? Então, esse me marcou muito. Aí, ó... Às vezes eu não penso uma coisa, mas aí tem uma história lá que só quem tem história pode falar alguma coisa realmente diferente. Fala aí a história. Tem uma pergunta do Luiz Cuiciato. Talvez seja essa por isso. Acredita que o seu futsal mudou em relação há 10 anos atrás? Sim. Com certeza. Ah, a gente vai... A gente vai... Você vai perdendo físico e você vai ganhar experiência. Então, você vai adaptando o seu jogo àquilo que você quer. Exatamente. Então, assim, eu tenho muito atalho hoje, mas o meu físico não é o mesmo. Eu não posso... Eu não tenho o sprint que eu tinha antes. A força, né? De antecipar e chegar em uma velocidade a mais. Claro, também, a força do chute era não mesmo que eu tinha lá atrás. Então, você vai se adaptando. Óbvio que a gente vai mudando. O futsal também mudou muito de 10 anos pra cá. Então, a minha vantagem tá no saber adaptar, saber que eu perdi um pouco aqui, posso agregar em outro lado. E assim, eu vou tentando indo um pouquinho ano a ano agora, né? A carreira vai ano a ano agora pra ver até onde é que eu chego. É, então, essa tem uma pergunta que fala justamente se você pretende ser treinador de futsal, mas isso até... Pegando o que você falou, assim, você tem planejado quando você vai desse ano a ano pra parar e depois você pensa pra parar de futsal, ser treinador, enfim, quando parar? Essa pergunta muita gente me faz. É difícil. No começo, eu queria ser treinador, mas depois ainda a dificuldade que é ser treinador é ser pior que jogador, na verdade. Porque você tem que pensar no treino, você tem que pensar no jogo, você tem que entender a cabeça de todos os atletas que você tem ali. Eu quero trabalhar no esporte, mas em outra área, na área da gestão, é por isso que eu estudo, é por isso que eu estou estudando. Me vejo mais fora da quadra do que dentro. Mas não fecho as portas pra ser treinador. Quem sabe me dar um estalo futuramente eu... Pode acontecer. Exatamente. Até aproveitando a questão de trabalho com treinador, uma pergunta que fizeram aqui, você citou várias vezes o André Covini, você já havia trabalhado com ele como treinador e jogador ou não? Não. Sim. O Vander era segundo treinador na seleção. Seleção? Não. É, então... Mas de time não? Quem foi a primeira vez? Time a primeira vez. E foi o Vander que me levou a primeira vez na seleção brasileira. Ah, é? Em 2000. No ano 2000. Ele deixou de ser atleta e foi ser treinador e ele me levou para a minha primeira convocatória. Minha primeira convocatória foi o André Covini. Aí, ó. Viu? Já tem a história. Tranquilo? Bate-papo com ele? Flui? Ah, flui porque... Primeiro, o respeito que eu tenho por ele como pessoa é muito grande, né? E ele foi um ídolo meu no esporte, né? Eu acompanhava ele na época que ele jogava, assistia muito ele jogando, né? Foi um cara outro fora de série, né? Tanto que grandes jogadores não só Falcão como o Vini, o Lenizio todos assistiam ao Vander jogar, né? E ele marcou uma época, né? Com aquela número 12 depois do Jackson foi o Vander. Eu vi Vander levantar a Copa do Mundo na Espanha. Então, o meu respeito por ele já vem tudo que ele conquistou como atleta, né? E como pessoa e agora como treinador também. Tem uma pergunta aqui uma das duas do Facebook, né? Agora está pré-selecionada. Qual o jogador você teve ou tem mais dificuldades para marcar? E a Wagner Santos fala que a dica para marcar pivô não sei se o jogador é um pivô enfim, aí já emenda aí. O jogador que eu achava difícil de marcar era o Marquinho baixinho. Eu vi muito na seleção só que eu joguei muita contra ele no intervalo. E ele era um ala pivô mas ele era muito rápido e por se jogar muito contra e jogos decisivos a gente até brincava muito que ele falava eu tenho seu tempo. Então muitas vezes ele me driblava com um gancho que era o meu ombro e ele era muito rápido assim e ele ia nos dois lados. Esse foi um cara que eu tive dificuldade de marcar. Muita dificuldade de marcar. E tem dicas assim pra marcar pivô vai no dependendo de cada um tem os fortes baixinho ganhoso desce tudo desce Olha, peguei peguei Serjão Betão Vander Carioca o pivô o pivô que eu sofri não era pivô era o Fini na época dele de Carlos Barbosa que ele jogou de pivô acho que foi a primeira vez que ele jogou de pivô e ele esse danadinho aí ele me girou duas vezes eles fizeram duas vozes por causa que ele girou em cima de mim me lembro até hoje a dica eu não tenho uma dica em si pra falar porque eu acho que é tempo eu tenho meu tempo e muitas vezes como eu falo até eu converso muito com o Sinés eu não antecipo o pivô não antecipo quem dá a bola pro pivô eu faço a leitura do passe pro pivô exatamente um cara que eu aprendi muito muito foi com o Goda que pra mim foi o cara que mais antecipava pivô assim com a facilidade tremenda o Goda o Goda esperava a bola entrar e ele dava só um toquinho por baixo independente se o pivô era destra ou canhota ele pra mim foi o cara que eu mais e não perguntei pra ele como ele fazia eu só via ele fazer e ele ama e ele tocava só na bola então ele só pedia pra mim vem no rebote dessa bola porque a bola vai voltar aí então foi o cara que eu mais vi que antecipou o pivô assim foi o Goda já dica importante uma pergunta que vem de várias pessoas aqui inclusive o Daniel também faz essa pergunta tanto no Facebook como no Instagram como está sendo vestida a camisa do Joinville que está achando da cidade na cidade do Joinville que hoje inclusive chovendo bastante já pegou uma cidade tão chuvosa e também da torcida o Wesley Reis perguntou o Bianchi perguntou o Daniel Alberto como falei já perguntou o Matheus o Jack perguntou muita gente pergunta essa questão de Joinville e imaginava que poderia também vestir a camisa do Joinville se você falava nessa questão do time de ponto e como é que está sendo o Joinville e o Jack primeiramente sendo bem sincero eu não acreditava que eu poderia jogar no meu estado primeira vez que eu estou jogando aqui em Santa Catarina ligar a Liga Nacional que ela liga exatamente e eu não acreditava na altura assim da minha carreira até porque eu tenho uma ligação muito forte com o Sudeste e muita gente acha que eu sou paulista e não sou sou de Florianópolis sempre achei difícil jogar aqui no Joinville sempre é uma quadra muito complicada que sempre aperta muito a torcida para mim está sendo uma satisfação muito grande porque é uma torcida de campo e eu só joguei uma vez com torcida de campo e foi no Benfica e dá uma diferença muito grande muito grande então assim a gente sente um algo a mais vindo de fora então assim está sendo um prazer muito grande eu estou muito feliz até meu tio jogou aqui profissionalmente no futebol de campo a gente jogou aqui há um bom tempo na época de 78, 79, 80 então eu poder também estar vestindo essa camisa só que no meu esporte no futsal para mim é uma é uma alegria muito grande depois de tanto tanto tempo poder estar perto da minha casa dos meus pais e poder estar vestindo uma grande camisa uma camisa pesada do futsal com a torcida tão apaixonada eu acho que quando a gente acha que não vai estar gente tem duas, três mil pessoas no ginásio então para mim está sendo uma comprovação do que é jogar em uma equipe de camisa está sendo muito bacana para mim e já deixar um recado aqui para os torcedores que a gente vai ser nessa situação com o apoio de vocês eu sei que o apoio não falta mas eu sei que a gente vai ser nessa situação e lá na frente onde tudo se decide a gente vai voltar a fazer aquelas festas que vocês fizeram em 2017 com certeza já conseguiu entrosar com o elenco o Kevin perguntou aqui justamente por essa mudança de filosofia abrir para o elenco mesmo com a experiência como é que é esse entrosamento e também já emendando como é que dividir essa liderança com o Leco que está tendo tempo aqui na equipe quando você trabalha essa situação claro que no começo você fica assim porque a única contratação fui eu e a maioria do time é jovem que eu nunca tinha jogado junto não só em clubes ou na seleção eu tinha jogado só com o Meco na seleção a gente coincidiu em algumas convocatórias claro o Jackson eu joguei junto com ele então foi mais fácil até a adaptação a gente se falava muito por telefone antes joguei e jogava muito contra os outros a adaptação por si só foi fácil até porque são jovens e como diz o Sinés eu vou absorver muito de ti fazer muita pergunta então o respeito foi sempre recido e em questão de liderança acho que a liderança é natural e quando a liderança é natural cada um sabe o limite de cada um a gente quer a mesma coisa a gente quer vencer não só a gente tem líderes de várias características na equipe tem o líder técnico tem o líder que vai se expor mais tem o líder que é um pouco mais carinhoso a questão essa fica segundo plano a gente teve uma conversa muito bacana quando eu cheguei aqui a questão de quem possa levar faixa ou não até vou deixar bem claro aqui que ele perguntou o Leco perguntou pra mim se eu gostaria de levar faixa eu falei que que não porque ele tem uma história aqui dentro e eu estou chegando para construir essa história então isso é muito bacana demonstra o respeito que cada um tem um pelo outro mas não só ele eu acho que todos todos têm um certo tipo de liderança e cada um expõe na melhor forma possível até tem uma pergunta sobre esse negócio da juventude do jovem do Enem sabendo toda essa experiência o que você passa a gente tem aí o Arthur Machado o Bruninho o Everton o próprio Sinésio o João Paulo o Lírio que já são um pouco mais experientes mas estão ainda 24, 25 anos a gente acompanha nos tênis esse trabalho teu tanto do falar baixinho quanto na bronca como é que você divide como é que você sabe a hora de dar bronca a hora de falar mais calma puxar no canto eu eu costumo é você vai aprendendo com o tempo né você vai aprendendo com o tempo normalmente nos jogos você não tem como ter aquela calma nos jogos geralmente você está um pouco mais quente você está ali naquela competição muito com a adrenalina muito, muito alta e no treino que é a hora de corrigir treino você consegue muito mais vezes sentar e explicar e tentar conversar claro que no treino também tem exaltação né aquele momento que você não vai falar calma você vai dar uma chamada de atenção um pouco mais forte mas é eu eu por si só sou um pouco mais enérgico né eu sou um pouco mais uma bronca um pouco mais forte mas a gente tenta controlar no treino porque a gente consegue fazer isso porque não está não é um jogo onde muitas vezes o grito da torcida você não escuta então você tem que ser um pouco mais enérgico e naquele momento dos jogos você não tem que passar a mão na cabeça muitas vezes muitas vezes o momento de passar a mão na cabeça é quando a gente senta no banco quando a gente chega no bestiário que é um momento que você sabe também que você se exaltou um pouco e principalmente eles quando um líder sabe que errou e pede desculpa a credibilidade aumenta aumenta então a gente tem que também saber o ponto né que a gente muitas vezes a gente passa do ponto mas eu a cobrança por si só ela tem que quando é um esporte de alto rendimento tá aí eu rapaziada jovem vai ser jovem uns folgados às vezes o Silêncio perguntou por que que é o apelido cabeça de tartaruga esses são os folgados que dá pra dar uma chegada assim um pouco maior pra alguém na conversa é o Toquinha o Toquinha é o Toquinha é o Toquinha foi lá na G não tem porque no ano 2000 era eu o Cirilo o Dudu o Morgado o Fabiano hoje o capitão da do Marreco a gente era tudo mais ou menos da mesma idade então a gente ficava muito junto e era a nossa primeira liga a gente ia participar pela GM e a gente tudo jovem começando a colocar apelido no outro e foi pegando e aí um era franguinho o outro era bicho de jibóia o outro era era pinta e aí foi pegando e não ficou cabeça de tartaruga tá aí o Cício falando sobre aniversário a gente falava da liga futsal antes no equilíbrio e aí fala assim quais são os principais aniversários do Juninho e na luta pelo título eu acho que nesse ano tá com calor numerar mas não sei se tem algum que destaca mais não tá muito embolado não tem por si só como a gente sempre fala tem equipes que já são equipes fortes equipes com tradição que criaram essa história deles Carlos Barbosa o próprio Sorocaba o Sejó mas sempre tem grandes equipes grandes jogadores o Corinthians o Pato que conquistou no passado por mais que tenha reformulado bastante mas é uma equipe forte o próprio Copa Abril que montou um grande time esse ano Jaraguá que é tradicional é o nosso rival aqui é o nosso clássico eu não diria uma equipe eu acho que a gente tem que ir jogo a jogo independente de qualquer clube que a gente possa enfrentar o Tubarão ano passado ganhou tudo aqui esse ano a gente já perdemos pra eles esse ano então são equipes fortes então a gente não tem que eu acho que não tem um adversário específico pra gente eu acho que a gente tem muito trabalho ainda por se fazer e lá na frente quando chegar fazendo mata-mata não escolher aniversário a gente tá preparado pra quem venha o ano que o Jack ganhou em 2017 ninguém esperava que fizesse uma semifinal contra Foz é aliás foi uma semifinal bem inédita exatamente uma final contra a Suez Foz e então eu não diria nenhuma equipe não eu diria que a gente quer estar lá quem vier pra gente vai ser consequência do que porque a gente tá lá aliás o Alan até pergunta aqui falando dessa sua experiência ele fala justamente o que falta pro Jack dar aquela embalada no campeonato e passar esse equilíbrio falta sequência de vitória quando a gente achou que embalar a gente perdeu então falta essa sequência de vitória para dar tranquilidade pra todos os atletas pra gente poder retomar aquela confiança já visto que saber jogar tudo sabe ano passado ficar em primeiro na liga regular lógico a equipe é a mesma desaprendendo não dá pra aprender não é aquilo mas tá sendo bom também porque a gente tá aprendendo a sofrer desde o começo do ano então isso é importante pra que a gente possa chegar lá na frente preparado e cascudo pro que a gente vai enfrentar né é claro que é uma situação complicada ninguém quer passar por isso mas no esporte de alto rendimento o mais importante é sempre o dia depois é sempre o próximo adversário e amanhã a gente tem um adversário duríssimo que reformulou bastante ninguém achava que eles poderiam estar fazendo o que eles estão fazendo isso demonstra que que ninguém ganha com o nome então a gente espera amanhã fazer um bom jogo ganhar se preparar pra depois a gente pensar numa ré a gente tem que ter uma sequência de vitórias pra que a gente possa ter um pouco mais tranquilidade um abraço aqui pro Pedro novamente que ele pede pra você mandar um abraço lá pra turma que ele é técnico da equipe imperial de futsal em Santa Cruz Paraíba o futsal amador então um abraço aí pra rapaziada da Paraíba abraço o Evandro você entrou o Jackson perguntou ali porque o Jackson chegou depois né ele perguntou por que tortinho chegou depois o Jackson já falamos já falamos o Garrinche aqui já falamos é eu vou te falar o teu apenito o Segueta é o Segueta é sério o Liga tem mais luz pra não ter tá toda acesa já a luz aqui não tem ele quer mais luz sempre ali é diferente Rony abraço Rony que esteve aqui no jogo contra o Cascavel lá de São Mateus do Sul Felipe Beridiano Michel Lutck o Wagner Dias e o Estevam Catoni abraço Estevam também o meu elogio o Elogio Cício o Xuxa Futsal também entrou a galera fica lá olhando os caras querem ver pra ver se tá na resenha o Lucas Lins pergunta como foi jogar na Inteli ao lado daqueles craques em 2015 você tinha saído não tava lá ainda tava lá ainda então eu falo que foi muito difícil ao mesmo tempo que é muito prazeroso foi foram anos vitoriosos foram quatro finais de liga seguidas de 12 a 2015 mas ao mesmo tempo também mentalmente é muito desgastante você ter a obrigação de sempre ser melhor e jogar com eles é mais fácil óbvio você joga você olha pro lado só tem como a gente brinca entre a gente só federado do lado se olhava se olhava pro lado tinha um vinho se olhava pro outro lá tinha um falcão se olhava pro lado tinha um gê se olhava pra trás tinha um guita se olhava pra pra frente tinha sido dieguinho gadeira caio augusto césar paulo diaz eu vou até esquecer parar um pouquinho de falar foram tantos se fala os treinadores e todo o staff também lá Sidão o Laurindo essa comissão técnica foi realmente assim foram mais do que 10 né Vicenzo todo mundo eu diria o Bruno agora técnico da Inter e do Sidão fala dessa sensação de chegar nas quatro finais seguidas tá falando agora foram uma sensação indescritível né porque infelizmente no Brasil você quem fala que o segundo é o último do primeiro né é negativo acho que você tá ali nessa liga você chegando você tem tanta coisa por trás né é o seu nome é os patrocinadores a visibilidade a modalidade então eu sempre falo isso pra todo mundo você conseguir chegar numa final numa liga que tem hoje 19, 20 equipes são 17 equipes que estão ali te olhando e querendo estar onde você está tendo aquele entre aspas aquele pontinho de inveja de querer estar lá em inveja positivamente né aquele desejo de poder estar lá onde você está naquele momento então a gente construiu uma história muito bonita realmente de todas as competições que a gente jogou de 2012 a 15 o mínimo que a gente chegou foi semifinal de todas as competições todas que a gente participou a gente ganhou duas super ligas duas ligas perdemos duas ligas ganhamos a gente ganhou libertadores veneno sul-americano então é muito bacana a história que a gente construiu e a partir dali cada um foi trilhando o seu caminho é bacana demais aquele ano que vocês construíram aqui 2017 também é um ano que vocês veem a dificuldade que é é muito difícil repetir é quase impossível sei lá tomara que a gente consiga repetir mas a gente sabe a dificuldade que é você falou antes a gente chegou em primeiro na primeira fase no ano passado como a final da Libertadores a final da Copa do Brasil mas tem a crítica tem aquela coisa eles não vão continuar se pegou com o Magnus que não tem nem o que falar vai ter que ir nas quartas de final e lógico todo mundo quer ganhar mas não é fácil ganhar sempre é muito difícil é muito difícil estar chegando é muito difícil também você uma coisa que da Inter que era muito positiva a gente chegava e a motivação continuava mesmo e claro que é um trabalho mental muito difícil mas a gente conseguia manter essa essa fome por títulos a gente conseguia ter essa união e a humildade também de ir nos jogos decisivos principalmente a gente falar que a gente tinha que defender a gente dava bola para as outras equipes e todo mundo pensava o contrário a gente com tantos jogadores de qualidade pensava que a gente ia propor jogo e a gente fazia o contrário a gente sabia que na fase decisiva se você defende bem é meio caminho andado porque a qualidade aí sim entrava a qualidade exatamente então foram foram anos maravilhosos a pergunta aqui do Wagner fala sobre os resultados que acontecem no campo no caso do Jack o time de camisa tem o campo tem o futsal você acha que que interfere alguma coisa para vocês dentro da quadra se encontrar por exemplo o campo não está com uma boa fase se isso pode interferir alguma situação envolvendo torcida basicamente sinceramente eu acho que não eu acho que não porque porque o Jack futebol de campo ele vem numa uma trajetória pior do que o futsal o futsal está crescente o futsal sempre faz time competitivo para ganhar para chegar infelizmente o Jack campo não está numa fase que teve aqueles acensos seguidos e depois depois disso começou a descer e o futsal foi na contramão do futebol e não posso entrar no tema da questão mas até em termos de gestão não se compara então eu acho que a gente está no lado positivo da história a gente está a gente faz com que com que o povo de Joinville tenha alegria de ver o ginásio e poder ver mais vitórias é triste para a gente ver o campo nessa situação eu sei que eles vão se rever mas no momento no momento não vejo essa sinceramente não vejo essa dificuldade para a gente exatamente gosta de algum outro esporte acompanha gosto bastante gosto muito de basquete gosto muito perdi um pouco do encanto do futebol infelizmente mas gosto muito também vôleibol vôleibol em Minas tinha todos então dava acompanhar acompanhei bastante mas principalmente eu gosto muito da NBA a NBA eu sempre acompanhei sempre gostei um tapão de torcida antes até para chegar próximo dos finais aqui das nossas perguntas o papo é bom a gente tem a volta de buscar filho em escola essa coisa tem que agilizar o Rony que eu citei antes aqui ele fala da sensação de entrar no Calhansen com aquele show de luzes fumaça se teve em outros clubes eu sei que o Minas fazia alguma coisa com luzes também como é que para o jogador essa coisa de tentar mudar um pouco o jogo fazer mais o espetáculo para depois lógico a bola rolar é legal tocar nesse tema porque a diretoria quem gere o Jack Krona hoje pensa no entretenimento isso é muito bacana chama atenção até o meu filho pequenininho adora quando ele vê a fumaça quando ele vê as luzes ele se encanta com isso então isso chama atenção e é muito bacana fica aqui para outras equipes também poderem copiar e fazer não só o jogo em si mas o entretenimento e fazer com que as pessoas vejam isso de uma forma diferente então meu parabéns aqui para a gestão do Jack Krona Futsal porque isso é muito bacana chama atenção realmente para quem vem no ginásio até que puxando um pouquinho para o sexto para esse sócio torcedor o sexto jogador lá em cima que paga por isso e tem uma modulinha melhor e usufrui um pouco melhor desse entretenimento então é muito bacana o que hoje vem ocorrendo com a gente aqui no Jack Krona até vou continuar com a sardinha e aproveitar com o torcedor de Joinville principalmente a gente faz esse ano essa ação bacana com o sócio torcedor e é muito legal ver isso porque a gente está começando agora um controle automatizado também de entrada de sócio e aí a gente vê os sócios não chegando 8, 8, 15 na hora do jogo o sócio já chega aqui em 7 horas porque 7 horas tem uma área VIP com a comida de graça aliás o jogo passado teve que jogar durado alguns gostam de pizza então assim tem parceiros como até o Corel Tropeiro o Dominos amanhã a gente vai ter a parceria da Pincakes também então assim parceiros que estão envolvidos nesse Open Food ali não deu para fazer Open Bar ainda mas a gente consegue fazer um Open Bar para deixar a galera lá dessa uma hora pré-jogo e chegar cedo o pessoal já chega cedo já se acostuma já vê o aquecimento então não é aquela coisa de chegar em cima da hora então isso é bacana também e foi bom que o Cício citou e também foi citada essa entrada desse espetáculo vai encerrar mesmo pretender ainda algum jogo da Seleção Brasileira eu acho que não cabe mais principalmente o Mundial que está chegando não fiz tudo o que eu tinha que fazer conquistei tudo que eu tinha que conquistar penso muito que eu estando em alguma convocatória eu tiro o lugar de quem pode estar lá eu não vou jogar eu não tenho idade para um novo ciclo eu acho que é o momento deles se organizarem pensarem darem chance para quem realmente eles querem enxergar e tem possibilidade de jogar o Mundial não tem essa vaidade tudo que eu tinha que fazer eu fiz me doeu ao máximo muitas vezes não tive férias meu filho mais velho sofreu com isso muito tempo foi bonito foi bom enquanto durou mas hoje eu torço de coração por todos que estão lá espero que realmente a confederação melhore que dê mais condições para os nossos atletas para que a gente reconquiste esse título mundial mas hoje hoje em dia não não tenho esse essa vontade esse desejo essa ambição vamos dizer assim os jovens que tem que ocupar esse lugar eu acho que é é o momento deles meu momento foi lá atrás né então desejo todos na seleção muita sorte que a gente vai estar sempre na torcida agora se quiserem me convidar para ir ver um jogo eu estou disponível para estar em nada de bancada mas entrar na quadra pela seleção o meu momento já passou tá aí então senso agradecer suas considerações finais nesse bate-papo sei que é a tua primeira vez então é um prazer estar conversando contigo nesse bate-papo porque quanta gente que mandou mensagem viu visualizou vai perguntar ainda depois vai ficar gravado lá no facebook então faço considerações finais nesse bate-papo que já deu uma hora não eu agradeço a todos vocês que participaram a todas as perguntas a todas as brincadeiras vocês puderam me conhecer um pouco mais um pouco mais a minha intimidade também que muita gente não conhece poderão conhecer como o Juliano sabe eu não sou um cara muito a ver se fala aqui desse outro lado aqui conversar exatamente sou um cara mais reservado mesmo mas agradeço de coração fico feliz de poder expor um pouco mais hoje do meu atual clube Jack Cromer e também um pouco da minha carreira tá bom abração tá aí obrigado ao Cício também agradecer o pessoal do staff da Liga toda a assessoria o Ricardo também o Renan que estiveram com a gente aí desculpa não responder todo mundo e um abraço a todos e até a próxima no próximo clube valeu